Olá estudante da primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos conhecer o filósofo David Hume, então vamos entender a teoria empirista de Hume. Vamos lá? Começando aqui com os objetivos da aula de hoje. Então na aula de hoje vamos conhecer o filósofo empirista David Hume, entender o que é dogmatismo e ceticismo e conhecer o ceticismo de Hume e o papel do hábito e das crenças no entendimento humano. E aí eu já quero começar com essa tirinha aqui, prestem bem atenção. Então nós temos o seguinte, hoje tenho muito menos certezas do que antigamente, provavelmente a cada dia terei menos e menos certezas, até que não reste certeza nenhuma. E aí? E aí? Não sei, talvez essa seja a magia, olha que bacana, né? Então você se considera uma pessoa de mais certezas ou de mais dúvidas? Há algo positivo na dúvida? É importante duvidar de todas as coisas? Isso é algo que nós podemos pensar a partir da filosofia. Será que é possível estar totalmente certo e seguro sobre algo? Como as nossas certezas são construídas? Qual é a relação entre certeza e hábito? Sabe essa ideia da gente confiar muitas vezes de que só porque todos os dias eu vejo o dia nascendo, com certeza amanhã o dia irá nascer novamente? Será que isso é certo? Isso é seguro? Esse pensamento? Ou nós acreditamos nisso apenas por força do hábito? Quem vai nos colocar essas questões é o filósofo David Hume. Esse aqui é David Hume, tá? David Hume é um filósofo interessantíssimo, então um filósofo muito bacana que viveu na Escócia, tá? Nasceu na Escócia, filósofo escocês, viveu entre 1711 e 1776. Ele se destaca como filósofo e também como historiador. David Hume era estudioso das obras de Locke e Berkeley, que como vocês sabem, são renomados empiristas, são autores que defendem o empirismo. Conhecido como um dos principais empiristas britânicos. Então ele vem de uma tradição de estudo dessas obras empiristas e se torna também um renomado empirista britânico. Foi acusado de ateísmo e suas obras foram proibidas pelo Index Librorum Proibitorum. O que é isso? O livro proibido, o Index, o índice de livros proibidos pela Igreja Católica durante a Idade Média. E isso perdurou durante bastante tempo, tá? Então o Hume acaba sendo proibido também pela Igreja, acusado de ateísmo. Por que será, né? O que incomoda tanto no pensamento humeano? Vamos entender melhor? Pra gente lembrar um pouco mais do que é o empirismo, é interessante conhecer as obras de Hume. Então o Hume escreve algumas obras, as principais, vocês podem ver a capa aqui, tá? Tratado da natureza humana, um texto de 1740. Investigações sobre o entendimento humano, de 48. Investigação sobre os princípios da moral, de 1751, que ele vai problematizar também a questão da ética, da moralidade, comportamento humano, certo? As duas primeiras obras trazem muito uma investigação sobre os processos do conhecimento. Como é que eu alcanço conhecimentos seguros? E o David Hume, ele vai defender a teoria empirista, né? Então vamos relembrar o que significa exatamente o empirismo. Vejam aqui essa imagem. Então temos uma imagem que ilustra, representa muito bem essa ideia de que o conhecimento seguro, ele começa naquilo que eu experimento no mundo. O que eu vejo, o que eu toco, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu provo, o que eu experimento na minha realidade, né? E já no sentido do dicionário, nós encontramos também essa ideia. Então, no sentido do dicionário, temos a ideia de que o empirismo é a doutrina filosófica que afirma ser o conhecimento o resultado da experiência, restringindo-se ao que pode ser aprendido através dos sentidos, tá? Então, essa tradição empirista é uma tradição que vai defender que o conhecimento, ele tem como ponto de partida, como fonte, os sentidos e não a razão. Se coloca em oposição ao racionalismo. Quem é o principal autor, principal filósofo do racionalismo? René Descartes. René Descartes, com o seu penso logo existo, defendendo, então, que as ideias se iniciam na razão. A segurança, né? A gente tem segurança a partir da razão e não dos sentidos. Os sentidos podem ser enganosos. Isso seria o oposto do empirismo, certo? Bom, vamos fazer essa atividade aqui pra gente pensar um pouquinho mais sobre o que é exatamente o empirismo? Então, vamos lá. Leia a citação abaixo e relacione-a ao empirismo. Supondo que a mente seja, por assim dizer, uma tela em branco, sem nenhum caractere, sem nenhuma ideia inata, de onde vem o seu suprimento, de onde vem os materiais de toda razão e conhecimento, a isso respondo numa palavra da experiência na qual se funda todo o nosso conhecimento que dela deriva em última instância. Então, esse é um texto do Locke e a ideia é que você leia essa citação, tá? Identifique os elementos que aproximam essa citação do empirismo, escreva aí no seu caderno, então, uma relação entre esse texto e as ideias empiristas. Vou te dar um tempinho aí pra isso e a gente já retorna. Tchau. 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 E aí, pessoal, conseguiram responder? Conseguiram, então, estabelecer essa relação entre a citação do John Locke e as ideias empiristas? Vamos lá, então, para a nossa sugestão de resposta. Vejam aqui. Então, na citação, o filósofo John Locke afirma que todo conhecimento funda-se na experiência sensível. Isto é base do empirismo, teoria de acordo com a qual a fonte do nosso conhecimento não é a razão, como afirmam os racionalistas, mas os sentidos. Para Locke, a alma é como uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco. A partir das experiências sensíveis é que a preenchemos. Hume foi fortemente influenciado por essas ideias, tá? Então, David Hume lia as teorias do Locke e, de certa forma, foi influenciado por ele. Pensava e tem um pensamento muito próximo de John Locke. O Locke vai defender essa ideia de que a nossa mente é como uma folha em branco e vamos preenchendo essa folha em branco a partir das experiências que nós temos no mundo, tá? Então, eu só consigo formar uma ideia, preencher essa folha, quando eu experimento empiricamente a realidade. Hume me despertou do meu sono dogmático. Isso é uma frase muito conhecida do filósofo iluminista Immanuel Kant. Kant é um autor essencial para a história da filosofia, né? E ele deve muito as suas teorias a David Hume. Ele próprio reconhece isso. Então, ele diz, Hume me despertou do meu sono dogmático. O que será que o Kant está querendo dizer aí com essa ideia? O que significa dogma? Você defende ideias dogmáticas? Vamos entender melhor esse conceito? Então, o filósofo alemão Immanuel Kant afirmou em sua obra Prolegômenos a toda metafísica futura ter sido acordado por David Hume de um sono dogmático. Mas, o que são os dogmas? Caso você queira ler essa citação, aliás, ler toda a obra do Kant não é uma obra fácil, mas para quem gosta de filosofia, ela é muito instigante. Eu deixei aí na tela para vocês um QR Code que vai te levar diretamente para o texto, prolegômenos a toda metafísica futura. Então, você pode ler e encontrar lá a citação em que ele se refere ao David Hume. Então, o que será que significam os dogmas? Primeiro, legal, a gente vê a formação, a etimologia deste conceito, desta palavra. Então, o dogma, em grego, dogma significa doutrina, ensinamento. Assim, dogmáticos é aquele que se funda em princípios ou aquilo que é relativo a uma doutrina. E nós temos o dogmatismo no sentido de senso comum, também o dogmatismo filosófico. Tá, peraí, professora, dogma, então, seria uma crença, um ensinamento. Acreditar numa crença, muitas vezes, que não tem uma fundamentação. Como assim é possível ter dogmatismo filosófico? Vocês vão me perguntar. Então, a gente vai entender primeiro o que é o dogmatismo do senso comum. Então, no senso comum, o dogmatismo desguina as certezas não questionadas do cotidiano. O apego àquilo que supõe-se como verdadeiro. Então, uma pessoa dogmática no sentido de senso comum é aquela pessoa que se fia, que confia naquilo que dizem a ela. Então, ela formula muitos pré-conceitos, muitos pré-julgamentos sobre o mundo e não duvida disso. Então, aquela pessoa que só acredita, não busca fundamentar as suas ideias, explicar as suas ideias. E, no sentido filosófico, o dogmatismo assume um outro sentido. Então, no sentido filosófico trata-se da identificação dos filósofos que são convencidos de que a razão pode alcançar certezas absolutas. Então, dogmatismo filosófico no sentido de que é, sim, possível alcançarmos racionalmente certezas indubitáveis, tá? O David Hume vai despertar o Kant do seu sono dogmático, colocando aí alguns pontos de interrogação onde o Kant acreditava ter ponto final. Então, o Kant passa a duvidar das suas certezas. Debata com seus colegas, uma atividade para a gente pensar isso, debata com seus colegas a percepção de cada um sobre o dogmatismo no meio em que vivem. É possível perceber posturas dogmáticas no seu dia a dia? Procure exemplificar estas posturas. Quais são as suas consequências? Após a discussão, anote no caderno seus próprios apontamentos e também as suas conclusões. Então, aí é pra vocês discutirem sobre como esse dogmatismo do senso comum, né? Essa crença nas verdades, nessa formação de preconceitos, está presente no cotidiano. Se está presente ou se não está, discuta sobre isso e depois coloque no caderno as suas próprias conclusões. A gente já volta. 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 E aí, discutiram entre vocês? Perceberam como essas posturas dogmáticas estão presentes no nosso dia a dia? Será que estão presentes no nosso dia a dia? Quais as consequências desse pensamento e dessa postura dogmática? Vamos, então, aqui para a nossa sugestão de reflexão, tá? Trata-se de uma questão pessoal, vocês vão discutir entre vocês, mas é possível pensar que, no senso comum, é possível perceber que as posturas dogmáticas tendem a posicionamentos extremados e até preconceituosos. É muito comum observar posicionamentos dogmáticos em relação a temas como o papel exercido por homens e mulheres na sociedade, preconceitos em relação à religião, orientação sexual, etnia, etc. Além das dificuldades em aceitar mudanças no comportamento. Então, isso é muito sério, né? A gente enfrenta mesmo muitas posturas dogmáticas, essas posturas que não aceitam um contraponto, que não aceitam uma argumentação, muitas vezes, mais consistente, né? São posturas fechadas. O que é esse preconceito? O preconceito é um pré-julgamento sobre algo, então é quando a gente forma uma ideia sobre algo, sobre uma pessoa, sobre uma conduta, sem fazer uma reflexão adequada sobre isso, certo? Isso seria uma postura dogmática. O David Hume, ele vai se afastar do dogmatismo e defender uma postura mais cética. Então, enquanto o dogmatismo filosófico designa a tendência que afirma que a razão pode alcançar conhecimentos absolutos, o ceticismo conclui que alcançar conhecimentos seguros é impossível. O filósofo cético é aquele que pondera, duvida, suspende os juízos, chegando, em alguns casos mais radicais, a afirmar que o conhecimento é algo impossível, tá? Então, no ceticismo, podemos compreender o ceticismo como o oposto do dogmatismo. Enquanto para os filósofos dogmáticos é possível, sim, chegar numa verdade incontestável, para os filósofos céticos essa verdade pode ser até impossível de ser alcançada. O David Hume, ele vai assumir uma postura muito mais cética do que dogmática. Vamos entender por quê. Hume assumiu uma postura cética moderada. O filósofo defende que muitas de nossas certezas baseiam-se num princípio problemático, o chamado princípio de causalidade. De acordo com esse princípio, então, de determinada causa, necessariamente segue-se determinado efeito. Para o Hume, isso é um problema, tá? Então, de determinada causa, necessariamente, costumamos afirmar que isso é uma certeza absoluta, seguirá determinado efeito. Não é bem assim, tá? Então, o Hume vai dizer que a gente afirma essa relação de causalidade muito mais por força do hábito do que aquilo que a experiência nos permite afirmar com segurança. Hume criticou o princípio de causalidade, essa relação entre causa e efeito, base de muitas filosofias que o antecederam, ao apontar que... Então, aí o fundamento da sua crítica. Nenhum raciocínio causal é provido de crença racional. Ele não faz distinção entre crença racional e crença irracional. Todas as crenças, né, seriam irracionais. Ele propõe uma epistemologia, uma teoria do conhecimento, que implica que o nosso conhecimento factual está reduzido a uma crença irracional. Então, o Hume vai defender que não podemos inferir, né, por lógica, por qualquer outro princípio racional que, de determinada causa, necessariamente segue-se determinado efeito, tá? Então, se eu soltar, que tem um passador na minha mão, se eu solto esse passador, eu não posso afirmar necessariamente que ele cairá. Por quê? Eu só posso afirmar depois da experiência. Se eu soltá-lo, de fato, não vou fazer, não quero estragar o aparelho, né, mas se eu soltá-lo de fato, aí eu vou ter essa segurança. Antes, previamente, eu não posso inferir, porque não há nenhum princípio lógico, racional, que vá nos assegurar isso com certeza absoluta, certo? Para Hume, a crença é o conhecimento que não se pode comprovar racionalmente, mas que é aceito com base na probabilidade e no hábito. Então, eu acho que se eu soltar o passador, ele vai cair, porque quando eu solto um objeto no ar, geralmente ele cai, é difícil ele ficar flutuando no ar. Então, por força do hábito, eu sou levada a acreditar que isso vai acontecer, mas isso não é fundamentado racionalmente, tá? Não existe um princípio racional, de acordo com o Hume, que possa me fazer acreditar com segurança de que sempre será assim. Ele diz, o hábito é o grande guia da vida humana, o hábito, não a crença, tá? Então, nós nos fiamos, muitas vezes, no hábito e somos induzidos, os conduzidos a acreditar em algo que, na verdade, é apenas essa experiência repetitiva provado por probabilidade. Acontece por probabilidade. É provável que, se eu soltar, ele caia, mas não é seguro. Essa é a ideia, tá? Vamos agora para essa tarefinha mão na massa? Então, agora, uma tarefa para vocês colocarem os conceitos todos no papel, na prática. Então, vamos construir um mapa mental. É bem legal a gente ir aprendendo conceitos novos na filosofia. Hoje, aprendemos dogmatismo, ceticismo, empirismo. É sempre bacana a gente tentar relacionar essas ideias e apontar isso em mapas mentais. Então, essa é a tarefa que eu quero deixar para vocês. A partir dos conceitos desenvolvidos nessa aula, elabore um mapa mental que lhe auxilie a visualizar melhor as principais ideias relativas ao empirismo de David Hill. Eu vou deixar um tempinho para você anotar essa atividade aí no seu caderno. Vá pensando já na estrutura do seu mapa mental e a gente já retorna. Vá pensando já na estrutura do seu mapa mental e a gente já retorna. Vá pensando já na estrutura do seu mapa mental e a gente já retorna. E aí E aí Galera, conseguiram anotar? Então já foram pensando como é que vai ficar esse mapa mental? É legal até você colar, de repente, na sala de aula, até na sua casa, para você bater o olho ali e já vai lembrando desses conceitos. É uma forma também da gente ir memorizando algumas ideias essenciais dentro da história da filosofia, tá? Então agora vamos para a nossa revisão que a gente fez hoje. Então conhecemos o filósofo empirista David Hume e entendemos que ele se afasta das posturas dogmáticas em relação ao conhecimento e se aproxima de um ceticismo moderado. No sentido que nega o princípio de causalidade e fundamenta as nossas crenças, não na razão e sim no hábito. Esse hábito que vai sendo construído a partir das nossas experiências empíricas. bacana essa teoria, né? Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!